É possível, não tem nenhuma coisa aqui. Vê o que você consegue? Pede pra Letra ligar lá pra mulher, né? Tô chegando, né? Tá bom, tá. Obrigado. Só que agora, se não tá lá, ninguém resolve. Nossa senhora! Obrigado. Vamos. Quero ver o senhor de perto. Tudo bem? Só vejo na televisão, só vejo. Toda vida, só vejo o senhor, o senhor é divertido. Obrigado, meu filho. Posso ir lá? Ótimo, ótimo. Governador, um abraço para o Yoshi, para a Sábia, já. Melhor agora. Que lua. Ah, tá vendo? Tá vendo? Aquele abraço. E tô aqui com a Sina também. Já para o Guarana? Vamos falar. Tá bom. Vai lá lá. Cadê a Sita? Vamos ficar junto com a Annalise. Meu governador, tudo bem? Meu governador, tudo bem? Tá bom. Acho que é um certo. Meu filho. É, eu vou lá. É, eu vou lá. É, eu vou lá. É, eu vou lá, a gente. Obrigado. 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 Luiz Henrique Koga. Excelentíssima senhora prefeita do município de Jumitiba, a senhora Maria Aparecida Márcio Pires. Excelentíssimo senhor prefeita do município de Jumilar, Mocen Ojeide. Excelentíssima senhora prefeita do município de Peruíbe, Milena Xisto Margieri Migliarese.